Rapaziada, vamos lá! Tentar prever as oitavas de finais da UEFA Champions League e ver quais serão os classificados. Lembrando que já estarão no agregado, beleza? Primeiro jogo vai ser entre o ponto e a equipe do Arsenal. O ponto vai ser o vermelho, o Arsenal vai ser o amarelo. 3x2 para o Arsenal no agregado. O segundo confronto vai ser entre a equipe do Napoli versus a equipe do Barcelona. Napoli vermelho, Barcelona é o amarelo. 3x2 para o Napoli. O terceiro confronto vai ser entre a equipe do PSG versus a equipe do Real Sociedad. PSG é o vermelho, Real Sociedad é o amarelo. 1x0 no agregado para o Real Sociedad. A equipe da Inter vai enfrentar a equipe do Atlético de Madrid. Inter vermelho, Atlético amarelo. 1x0 para o Atlético no agregado. Próximo confronto é entre a equipe do PSG versus a equipe do Borussia Dortmund. PSG é o vermelho, Borussia Dortmund amarelo. 3x2 para o PSG. Maluco, o que está acontecendo aqui? A Lazio vai enfrentar a equipe do Bayern de Munique. Lazio vermelho, Bayern amarelo. 3x0 para a Lazio, maluco. A equipe do Chocolate Copenhague vai enfrentar o Manchester City. Quem será que vai vencer pelo Chocolate? 2x1 para a equipe do Manchester. E para encerrar, a equipe do RB Leipzig vai enfrentar a equipe do Real Madrid. 2x1 para a equipe do Leipzig. Luca. 2x1 para o PSG.